Ai, minhas princesas, te assustei, amiga! Hoje o vídeo, a gente vai começar a nossa saga de makes caríssimas, que a gente ama, gente. Já fiz com tudo, Chanel, tudo Bene Bene, assim, é um caro, mas... Daqui a pouco eu tô pensando em umas próximas marcas, então comenta aqui embaixo. Hoje é dia de Dior! Hoje vou fazer a make completíssima com Dior, amiga, tô muito animada. Por quê? Simplesmente, uma das makes mais caras. A Chanel foi bem cara e tudo mais, mas assim, vamos começar um nível hard, 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 entendeu? Completa. E eu quero que você comente aqui embaixo qual é a próxima marca, porque a gente vai ter de todas as marcas. A gente começou com o quadro Full Face e agora, né, Full Face com Dior. A make da Dior é uma das makes caras que eu acho que tem mais potencial, digamos assim. Assim, Mari, todas as makes caras são excelentes. Eu amo a da Chanel, eu gosto das maquiagens da Chanel, dos ativos da Chanel, das essências, assim. Em termos de essência, eu acho que... Do cheirinho, assim, sabe? Será que você não entende? Eu acho que a Chanel é uma das minhas favoritas, mas a Dior tá lá, assim, ó, ganhando meu coração também. O que que acontece? Dessas makes mais caras, eu acho que a Dior é a mais renomada, porque ela sempre traz uma inovação diferente. Por exemplo, agora, com toda essa era de make glow, de make, assim, iluminada, iluminador natural, pele molhada. Eu acho que a Dior, ela veio com esse conceito de backstage, que mostra um pouco o que vai por trás da passarela. Tipo, backstage, por que backstage, gente? É o que as modelos usam antes de isso falar pra vocês. Então, essa parte, toda Dior backstage, é mostrando pra vocês o que que é colocado antes do desfile no rosto das modelos. E eu achei incrível toda essa proposta da Dior, eu digamos assim. E é isso, amiga. Tô animada? Tô. Tô animadíssima? Tô. Porque eu acho que essa make promete, sabe? Se fosse uma marca que eu achasse, assim, hum, será, eu falaria. Mas eu acho que a Dior promete, eu acredito que ela não vai decepcionar a gente. Então, vamos colocar aqui todas as nossas expectativas. Vou mostrar os produtos que eu selecionei. Foi, tipo, uma curadoria bem... Produtos que eu indico, realmente, porque eu gosto de pegar produtos que eu chego e falo assim, não, tem uma formulação legal, compensa você botar seu dinheirinho ali. E se eu achar que não compensa aqui no vídeo, eu vou falar pra vocês, porque vocês sabem o que eu falo, né? Vocês sabem o que eu falo. Mas é isso. Vamos lá? Tô muito animada! Um ASMR de qualidade. Então, é o seguinte. Isso daí é um padzinho pro olho, que é algo que eu acho incrível, eu amo, porque essa região dos olhos é a mais prejudicada, digamos, na maquiagem. Então, a gente vai começar colocando o padzinho, vem com isso daqui, que é, tipo, pros olhos também. Ai, meu Deus, não me decepciona. Ai, gente, que padzinho fofo, amigas. Olha isso. Gente, o padzinho é uma delícia, ele gruda mesmo e ele é muito geladinho. Gente, e é tipo assim, é uma experiência. Não vou mentir, é uma experiência. Você sente que vai grudar essa parte aqui das olheiras. Agora a gente vai pro nosso queridinho, gente. Agora a gente vai abrindo, eu vou abrindo com vocês, porque eu tô nessa pegada de ASMR abrindo, sabe? Tipo... Ai! Isso é para sobrancelhas, basicamente. É um lápis pra sobrancelha. Bora lá. Esse lápis pra sobrancelha não é o meu favorito, tá, gente? Eu acho muito, sabe, das antigas. Não é um lápis que eu falo assim, amo demais. É um lápis que eu falo, hum, vai dar pra preencher certinho. E a cor que eu peguei é essa daqui, 01. Que eu acho que tem mais a ver com a sobrancelha. Ó, tá vendo? Ele é, tipo, pra loiras, tá pra ruiva também. Ele tá com uma gama grande. Assim, não tem tantos tons de lápis, como a Banner e tudo. Mas eu acho que, assim, eles pegaram... Quem tá me ligando? Eles pegaram uma gama maior, assim. Tons que sejam pra maioria, assim, digamos. Mas eu acho que eles devem ter feito um estudo, né? Que pegue, assim, a grande parte dos consumidores deles, público-alvo. Aí eles pegaram tons. Tem vários tons, não são muitos como a Banner, viu, gente? Só pra vocês entenderem. Gente, eu senti que eu engrossei muito minha sobrancelha. Mas tudo se resolve. A mãozinha da garota tá pesada hoje, né? Tá vendo? Eu acho que eu tenho que fazer mais fricção, assim, pra vir. Ele é pigmentado super ok, sabe? Eu gosto desse formato, pra cá. Ai, dá até pra gente fazer aquele truque. Mas, pra cá, eu não amo. Porque quando você tem uma mais fininha, você vem, tipo... E ela vem entre os pelos. Aqui você tem que fazer uma fricçãozinha maior entre os pelos. Agora eu vou usar esse produtinho aqui, gente. Que ele está super viral no TikTok, na gringa. Que é o corretivo Backstage. Que ele promete... Ó, vamos ver a cobertura aqui, ó. É pra tudo, meu amor. É... A cobertura dele não é super alta. Mas é uma cobertura que você consegue construir camadas. É... E a Joy, ela consegue cumprir com isso muito bem. Eu já testei esse corretivo. Vamos simplesmente utilizar ele na make. E eu vou dando o meu parecer sobre ele. E é isso. É... Esgotou em vários lugares esse corretivo. O grande diferencial dele, eu achei o pincelzinho, tá vendo? Que eu acho que ele dá bastante precisão. Eu acho isso bem legal pra corretivo. Ele vai estar um pouquinho mais claro. Mas eu tenho um antigo aqui. E aí a gente faz uma mescla que vai dar certo. A gente deixa a sobrancelha bem igual. Bem equilibrada. Foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Pra eu conseguir deixar mais simétrica a minha sobrancelha. Quando eu comecei a me maquiar, eu fazia ela antes. E aí eu pegava e fazia assim, ó. Tipo, como se fosse um parâmetro, tá vendo? E esse corretivo, ele ajuda pra isso. Lembrando que a proposta da make da Dior. Ó, apesar deles terem algumas bases com alta cobertura e tudo. É uma make que é mais pele. Digamos assim, não é tão reboco. Mas é a make pele que eu mais gosto, sabe? Porque tem muitas marcas que fazem uma make muito leve. E não é para todas, sabe? Eu sinto que falta, tipo, uma coisa pra quem gosta de um reboquinho, assim. Mas é a proposta, gente. A gente tem que respeitar também a proposta de cada marca. E se identificar, é claro, com ela. Gente, ó, acho que a gente fez um equilíbrio aqui. Rolou. Agora vamos esfumar. Vou esfumar assim, trazendo pra baixo, tá vendo? Esfumando os cantinhos aqui. Bom, amigas. É isso que temos para esfumar, entendeu? Agora vamos continuar fazendo o olho. Porque a primeira coisa que vamos fazer é o olho. Porque depois eu vou falar da base dos outros produtos. Ai, meu Deus, sabe? Ah, perdi o trem. Cacilda. Achei. Achei. É o seguinte. Vou aplicar aqui, porque a gente vai fazer o olho antes. Essa parte de cima, principalmente. E é bom que a gente vai ver esse pincel com a pigmentação dos produtos. Eu acho a pigmentação muito boa desse corretivo. Eu acho que eles foram geniais. Porque a base backstage é uma base que a pigmentação é, né? É mais beauty mesmo, pra modelos de passarela. Onde tem uma pele, assim, que não precisa de muita coisa. Mas eu achei que esse corretivo, eles se esmeraram e eles trouxeram uma pigmentação bem boa. E marca pouco, ó. Tá vendo? Marca muito pouco. Isso que eu taco o reboco, né? Pra ver se o trem funciona, né? Eu faço o dinheirinho, vale cada setado. Agora, ela, a nossa paletinha backstage. Bom, essa paletinha, eu acho que é a que mais compensa, sabe? De todas elas, digamos assim. O porquê que ela é que mais compensa? Porque ela é a mais bonita pra mim. Ela tem todas as cores. E se você quiser, é tipo uma paleta de óssea. Que é tons neutros pro dia a dia, pra você usar pra bastante, bastante valer cada centavo. Então, ela, pra mim, é o que mais compensa. O que que eu tiraria daqui? Isso. Por que que eu tiraria? Porque isso daqui, ó. A cobertura é mais baixa, tá vendo? Não é tão alta. Não, até que tá construindo camadas, né? Vou aplicar aqui, né, amiga? É porque eu acho muito complexo você colocar esse tom pra ser, tipo, um tom universal pra qualquer pálpebra. Porque sabemos, né, que tem várias pálpebras diferentes. Mas hoje a gente vai fazer uma make babaca. Isso daqui, what is this? What is this? Isso daqui é pra pigmentar a sombra também, eu acho. É isso, amiga. Isso daqui é basicamente os dois pra pigmentar. Esse é um primer. Esse daqui também, eu diria que é um tipo gel. Então, seria um primer também. De toda forma, se você não quiser um fundo. Esse daqui é com fundo, esse é sem fundo. E é isso. Ó, amo essa cor. Acho belíssima. Ó, tá vendo? O fundo dela é pouco. Não tem tanto fundo. Vamos aplicar aqui pra gente descobrir, né? É uma sombra com pouco fundo. Tá vendo? Não marca no começo, mas depois, como eu ponho muito, marca de toda forma, tá, amiga? De toda forma vai marcar porque é a quantidade de produto que se aplica. E como eu exagero... O que acontece? A proposta dessa sombra, ela é magnífica. Só que ela é uma sombra que ainda está com aquela coisa, né? Ela pigmenta melhor sem corretivo. Então, no caso, se você tiver uma pele bonita, aplica ela sem nada. Ou, no máximo, com o produto que está aqui. Porque se você for fazer um reboquinho, você tem a mãozinha mais pesada como eu. Não é uma sombra que você vai falar, uou! Não é uma sombra que você vai, tipo, ouvir, entendeu? E vou vir com essa mais clarinha também, né? Aqui no centro, pra ficar mais claro ainda. Vou usar um mix de tudo, né? Porque eu não sou obrigada. Vou dar um prato aqui em cima. Vou dar uma loucada. Tá, vou pegar esse prato aqui. Vou colocar bem aqui, ó. A sombra até em cima. Vou aloprar mesmo, porque eu não sou obrigada. Não sou obrigada a isso. É bem aqui, ó. Eu vou deixar mais prato. O dourado com o prato. Esse prato eu achei muito bom. Muito bom mesmo. E olha que eu não sou fã de prato. E ele... Eu amei! Ó, eu gostei muito mais do prato do que o dourado. E geralmente eu prefiro o dourado, sabe? Agora é aquela coisa, né? A gente vai fazer o esfumadinho. Vamos ver esse preto, qual é que é do preto. Porque ele parece um preto, mas não é um preto ultra preto, não. Ver se você consegue ver que é um preto que não é tão preto. Esse daqui é o preto, 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 preto. Vamos começar com o marrom? Porque eu estou com um restreio de ir pro preto. Eu gosto do marrom. Nossa, o marrom eu achei mara. Ai, meu Deus. Não treme não, né, meninas? Vou fazer aquela coisa meio fox. Vou tentar, né? Porque a mão tremeu aqui e deu uma cagazinha. Mas vai dar certo. Vou esfumar, vou pegar um outro pincel pra esfumar. Aí a gente tira aqui, ó. O marrom eu achei ótimo, facílimo de esfumar. E é um marrom médio, assim. Não tão escuro, tá? Depois eu esfumo aqui. Agora vamos para o preto. Depois eu venho com esse. Porque eu vou usar todos, ó, o preto. Vamos ver. Ele cai quase nada. Ele tem uma pigmentação maravilhosa. E ele esfarela muito pouco. Aí a gente vai esfumando, assim. Vai ficar tipo um fox. Porque, gente, vou colocar uma make fox aqui. Foi a minha inspiração no momento. Ó, e agora a gente vai fazer uma transição aqui, ó. Pra esse aqui. Que ele não é um... Chega a ser um marrom. Ele é tipo um cinza, sabe? E eu acho que tem tudo a ver aqui. Faz a leitura bem forte da paleta. Miga, sombra é isso. Tô fazendo mais pro lado. Fiz, tá vendo? Make uma construção de fox. E agora, vou fazer do outro lado. Mas é basicamente isso. Bom, é sobre isso. Entendeu? Agora vamos pra máscara de cílios. Máscara. A máscara de cílios é essa daqui. Que eu escolhi. Essa daqui... Calma, gente. Vamos lá. Dior Pump & Bolo. Essa daqui é a melhor máscara da Dior Sud. De cesse, assim, pra você comprar uma. Eu gosto dela porque isso daqui, ó. Tá vendo? Você consegue dar uma pressionada pra ver se você consegue pegar mais. E a forma que você aplica. Eu acho ela melhor. A forma de aplicar, com certeza, é a melhor. Porque separa os cílios. Tá vendo? Ela dá uma separada nos cílios boa. E ela dá volume sem fazer grumos. Se eu chutasse, eu diria que a fórmula dela ou é italiana. Ou a fórmula dela é alemã. Eu diria, se eu chutasse, tá, gente? Falando de formulação. Futasse que eu não vi, amiga. É isso. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Ai, agora é a hora da verdade de tirar a ASMR. O que é ASMR? O que? Ai, é bom. Ui! I like this. Gente, gostei. Ele dá um leve gruminho, assim, tipo... E eu senti que ficou mais, sabe, preenchidinha. Agora a gente vai pro primer que eu já tinha, da Dior. Antes de fazer a parte de baixo. Gente, meu primer favorito é o Air Flash. Eu gostava muito da base também. Eu amo esse primer. Ó, ele tira um pouco da textura da pele. Eu gosto dele por conta disso, ó. Acho que ele dá uma amenizada nos poros. Real. Quando você aplica, ele fica, tipo, um negocinho. Eu vou aplicando assim, ó. Antes da base, eu vou vir com esse corretivo pra dar, tipo, um acabamento aqui. E ele é, tipo, basicamente do tom da minha pele. Que é o corretivo mais antigo deles, ó. Esse daqui. Agora a gente vai terminar fazendo a pele. E a pele eu vou fazer uma mistura de duas bases. Eu vou usar Forever Glow. Porque eu acho que o acabamento da Dior é, tipo, médio pra alto, sabe? Eu vou fazer essa misturinha que eu gosto. Que ele fica, tipo, intermediário. Fica um glow. Então dá aquela pele bem do que a proposta, tipo, mais rica. Ai, meu Deus, acabou essa daqui, ó. Ai, que antiga. Tem essa base antiga. Não sei nem se tem mais. É, não temos mais nada dessa base. Vamos pegar dessa daqui, então. Eu gosto daquela misturinha aqui, ó. Acho que fica lindo. É, agora a gente vai aplicar no rosto. Assim. Eu pus só embaixo da orelha. Ai, cabelo. Só embaixo da olheira. Mais base. Pra não ficar tão pesada a pele, sabe? Que eu já vou aplicar com pincel e tal. Então eu quero deixar menos pesada. Eu já gostava muito do corretivo antigo da Dior. Eu achava ele bom. O cobertura também não era alta, mas era um corretivo que entregava, sabe? O que prometia. Essa é uma das minhas favoritas. Eu ia fazer uma mesclinha só por conta... Por conta que eu achava que ia ficar mais glowing. Mas eu acho que, ó. Tá vendo? Continua mantendo glow. Achei que ficou bonita. E, ó. As sardas ficam no equilíbrio. Não fica muita, mas também não fica pouca. Então eu acho que dá uma coisa mais, tipo, menina rica. Agora a gente vai pegar o corretivinho backstage. E aí a gente vai só fazer o ponto de luz aqui, ó. Gente, eu prometo. Dior, não briguem. Porque eu tô pesando menos a mão, tá? Porque a minha mão é pesada. Vocês sabem, né? Vocês sabem que a mão da garota é pesada. Então eu tento pesar menos o possível. Fazer mais o que a Dior acredita de maquiagem, sabe? Que é uma make menos pesada, mais pele. Pelo menos é um layout que passa muito pra mim, tá vendo? Uma make mais pele, menos pesada. Ó, você consegue ver a minha pele ainda, sabe? Você consegue enxergar a pele da cidadã aqui ainda. Será que eu boto um pouquinho? Só um pouquinho, não briguem. Só um tiquinho. Por favor, desculpa, desculpa. Antes disso, eu vou aplicar esse lápis. E aí, gente, só pra aplicar um lápis assim mais brilho. Esse lápis da Dior, eles me enviaram. E eu achei que ele é lindo, porque ele é meio chrome, sabe? E é difícil a gente achar um lápis chrome que fique bonito. Porque eu gosto do marrom, mas às vezes o marrom fica muito escuro. Então, esse chrome fica entre o marrom e o mais clarinho, sabe? Que é tipo um beige. Agora, antes do contorno, eu vou aplicar o blush. O blush, antes do contorno, gente. Uma técnica nova, gente. Eu acho tão bonitinho quando vem assim. Muito fofo. Ganhei meu coração, sério. Essas marcas mais caras, quando elas colocam assim. Uh, blush. Esse blush eu achei divino. Divino essa cor. Não tem na minha marca, então, né? Aí a gente compra pra testar. Agora, vamos para o babado. Blush. Hum, chinelinha. Vai dar certo. Relaxem que vai dar certo. Que o blush não tem problema, que depois a gente vem assim, ó, com um pouquinho de pincel de base. E ele deixa a pele mais com cara de pele, sabe? Não fica tão com cara de base e tudo. Então, é justamente isso que eu quero, tá vendo? Vem com a base por cima. Aí fica tipo com mais cara de pele. A chinelada é proposital. Agora a gente vem pro contorno. E o contorno vem suave. É meio pra complementar o blush, sabe? Na nariz, eu não vou fazer contorno. Muito desagerado. Que é justamente isso. Pra complementar. Eu vou vir com o iluminador antes do pó. Porque o pó eu vou deixar por último. Porque eu vou, sei lá, bem bonitinho. Então, eu vou vir com o meu das antigas. Esse daqui é o backstage. Que pra mim é o melhor iluminador deles. E aí eu vou aplicar aqui. Pra não ficar muito... Uma coisa muito reboco também. Tem que fazer sentido a maquiagem, entendeu? Eu tô devendo o glow. Agora é a hora do pó. Que o pó é pontual, gente. Pontual. É só ir... Vamos abrir o pó. Abrindo o pozinho. Olha que pó fofo, gente. Por nada não. Mas é muito bonitinho. Olha que gracinha, gente. É muito baby. Aí agora a gente vai abrir. Um, dois, três e... Preparada pra esse ASMR. E o pó é isso. Vamos pegar e dar acabamentinho aqui. E vamos selar com isso daqui, ó. Vamos dar acabamento. Ele é bem fininho. Só que eu acho que ele adiciona um pouquinho de cobertura. Igual o da... Da Ruda. Tem um cheiro muito bom esse pó. Ó. Me tirou bastante a textura. Por esse lado. Deixa eu tirar aqui qualquer engrubinhadinho. Agora eu vou tirar o excesso do rosinha também, ó. Tira mais um pouquinho. Eu não amo essa forma de aplicável, gente. Porque eu acho que o pó vai... Você não consegue pegar, aparece. Ó. Eu teria que fazer isso daqui, ó. A redinha pra ele vir. Então, finalizando os lábios. Uh! Outro apontador. Gente, o legal da Dioc sempre vem com apontador, gente. Isso é incrível. Agora vamos pegar. Ó. O número que eu peguei é o 060. Esse daqui eu acho um dos mais bonitos, tá, gente? Da Dioc. Porque ele é rosado. Ele é tipo um rosa queimado. E nisso a gente consegue sair um pouco do óbvio. Do marronzinho que tá por aí. O lápis, ele é... Ele é ao mesmo tempo que é macio. Ele não é muito macio, entendeu? Ele é macio na medida. Ele e o da Ruda, pra mim, são os melhores. Aí o povo vai falar, Ó, da Kylie, é muito bom. Então, eu gosto. Mas é aquela coisa. Já peguei duros por aí. Então, assim, a Ruda e o da Dior, eu nunca peguei duro. Ó, tá vendo? É um rosinha. É a cara da minha sogra, esse rosa. A cara da minha sogra, né? A minha sogra só gosta desse tom de batom. A cara dela. Ó, por que que eu coloquei esse tom de batom, tá, gente? Tem outros tons muito bonitos. Mas esse daqui, eu acho que ele mete com esse gloss, que eu acho, assim, maravilhoso. Ele tem um glitter, assim, curto. Muito lindo. Olha como ele mete. O que que eu gosto muito nas bases da Dior? O que que eu falo dessas marcas mais caras? Ela é a melhor pra make. Porque o subtom não é muito rosado, não é muito amarelado. É bem neutro. Ele tem variedade, se você quiser. Mas a variedade é boa. Tem algumas marcas também que a variedade é pouca. A da Chanel é mais fácil de você errar. Porque tem muito subtom rosado. Pelo menos do meu ponto de vista, eles puxam mais pro rosado. Ou pro alaranjado, fundinho. Eu já errei algumas vezes. Então, quem já errou também conta aqui pra mim. Que eu gosto de saber essas coisas pra gente metrificar, né? É muito importante. E é isso, gente. A make é essa. Vou colocar os cílios? Vou, porque eu não sou obrigada. Mas a make é essa. Vou colocar os cílios e vou voltar. Ó. A pele, você vê pele. Você vê que o pó, ele é na medida. É tudo bem na medida. E é uma make que fica, ó. Com acabamento natural. Tem um pigmento. Então, é uma make muito de bonita. E eu acho que a Dior arrasa. Arrasa no meu ponto de vista. É uma das minhas marcas favoritas. Assim, se eu fosse falar assim. De marca que tem proposta completamente diferente do que você idealiza pra sua marca. Porque a minha marca é muito reboco. Eu gosto muito do acabamento da Dior. Dessas marcas mais caras. Então, é isso. Gente, só pra vocês verem. Depois com os cílios puxiços. Qualquer os cílios meio nada, tá amiga? Bem meio nada. E a make foi essa. E é isso. Hum... Meio que desumilhou. Adoro. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Qual produto desse você já usou. Eu vou amar ler aqui. Me conta seu feedback. Se você gostou. Se você não gostou. Porque eu sempre leio os comentários. E vejo o que vocês estão falando. E principalmente quando é sobre produto. Eu adoro ler. Então, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Beijo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho